Collor começou a liberar a importação de automóveis, a AutoLatina encontrou um jeito fácil de fazer propaganda do carrão da fora americana. Cedeu um Lincoln Town Car ao Palácio do Planalto. O carro, um dos três únicos que existem no Brasil, aparecia quase todos os dias na TV. E de graça, virou um retrato da era Collor. Quando o presidente Tamar Franco assumiu, o Lincoln perdeu o status de carro presidencial. Ele foi devolvido para a AutoLatina, que decidiu doá-lo para a LBA. O Lincoln foi a leilão em setembro deste ano por 50 mil dólares. Só que ninguém quis pagar tanto dinheiro assim. No dia 18 de dezembro, o Lincoln volta a ser leiloado. O lance mínimo caiu para 30 mil dólares. Será que vale a pena? Bem, para responder, ninguém melhor que o tricampeão Nelson Piquet. Vamos lá? Vamos lá. De cara, o Town Car modelo 91 impressiona o tricampeão. É um carro super confortável. É a única coisa que mais me atrai. Se nós estamos aqui, você não escuta o motor, você não escuta o ar-condicionado. Simplesmente, você não escuta nada. O carro é super vacio. No Town Car, mordomia pouco é bobagem. Bancos, retrovisores, vidros, não tem nada manual. O volante é regulável. É regulável no volante, você pode baixar ou levantar ele, dependendo do tamanho da sua barriga. O painel do Lincoln é todo digital. O computador de bordo fornece informações como temperatura externa, quantos quilômetros o carro ainda pode rodar com o combustível do tanque e a média do consumo. Bem, sobre este assunto, Piquet prefere não dizer nada. Não, eu não vou chegar nesse detalhe, quem não vende carro não... Mas para quem compra um carro como este, consuma mesmo um pequeno detalhe. A fábrica diz que o Town Car faz 6 quilômetros por litro na cidade e pouco menos de 10 na estrada. Só que no nosso teste, o computador acusou uma média de apenas 3,6 quilômetros por litro. O peso não chega a prejudicar o desempenho do Town Car. Mesmo com o câmbio automático, é só pisar no acelerador que o possante motor V8 de 190 HP responde na hora. Na hora não, em poucos segundos. A velocidade máxima chega a 190 quilômetros por hora. Um carro de ótima aceleração. Suspensão regulável, normal ou a ar. Freio a disco nas quatro rodas, com sistema autoblocante, airbag, apenas mais alguns itens de segurança do Lincoln. E para quem pensa que por ser grande e macio, o Town Car não tem estabilidade. Olha só essa curva. Mas afinal, vale ou não a pena gastar os 30 mil dólares para comprar o Lincoln? Tem que ser vendido no mínimo por 30 mil dólares ou mais. E esse dinheiro também vai por uma boa causa, né? Porque nós estamos falando em ajuda, em comprar desse dinheiro aqui, comprar centenas de cadeiras de roda, onde vai ajudar muitas necessidades no Brasil. Eu assino embaixo. É, o nosso campeão aprovou o carrão americano. Mas para quem já cansou de frequentar as super máquinas da Fórmula 1, um japonesinho vai bem melhor.